Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não tem como negar o Natal Natal é um momento dedicado ao comércio É um momento de ganhar dinheiro O pessoal do dinheiro é quem inventou o Natal Então, abraço para o pessoal que inventou o Natal, abraço para o dinheiro Abraço para a gente poder se amar, beijar na boca Mas é chato também, eu entendo Entendo você que não gosta de ganhar, é chato O Natal, às vezes, é... É uma obrigação insuportável Paulinho! Você se comportou direitinho? Olha, não mente para mim Um abraço para aquele Papai Noel que eu não sei o nome Que era, porra, tinha várias fotos com esse Papai Noel, a mesbla Ficava sentado naquela... naquela... Naquela copa do Papai Noel que a gente tava... Botão preto Você vê que não se fazem mais roupas de Papai Noel... Como antigamente Próximo pessoal da Glaslite Cadê a Glaslite? Morreu? Nossa ceia Minha ceia É a ceia você Ceia nossa Ceia de Natal Hoje Com... Aquela carninha nova gostosa Maravilhosa Do galetinho Com falofa digerindo Filho No momento Natal Momento de comer paça Farinha de bandioca Farinha da boa Mel, 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 mel. Mel. E agora o rei total alho. Pequeno, amado, quase um coração. Um galeto. Cheio de energia, uma criança veloz. É quase uma borboleta selvagem jovem dentro de você. Hoje, nossa ceia maravilhosa será um galeto. Olha o tamanho disso aqui. Olha que neném fofo. Olha que bonito. Olha que maravilha. Olha que criança. Olha o moleque que está se mexendo. Nada, está morto. Olha, cuidado. Posso escutar o grito de horror que foi no momento que ele morreu. A plantinha. Natal pra bicho, só se for cachorro de família. Vai ganhar um osso novo, né? Cachorrado, abraço. Já tá suficiente. Eu posso usar só três de diário desse pra poder lubrificar o nosso bebê sem cabeça. Não é bonito demais? É muito maravilhoso. Quanto menor for, melhor. Mais a sensação se tem que ele está penetrando na pele do nosso bebê. Suja a mão, suja a mesa, suja tudo. Vocês estão vendo que suja geral. Ainda mais usando essa pequena bandeja, tá? Sal! Bota um básico de sal, tá? Carinho, muito carinho. Salgou bem, deixa bem salgadinho assim. Pessoal que passa mal rápido, melhor eu fazer, tá? Pede pro outro pessoal fazer, já compra pronto. Ó, que delícia! Todo esse alho no rabinho dele. Lá dentro. Olha, pimenta a gosto, tá? Nossa senhora! Eu gosto de muita pimenta, tá? Eu gosto de muita pimenta. Ó, suvaquinho. Uh, uh, uh! Alonga, abriu. Alonga, abriu. Que horror, que horror. Eu jamais gostaria de voltar... Galeto. Na próxima encarnação. Agora eu vou botar um pouco de azeite. Olha aí, que delícia. Vamos colocar um pouco de mel. O mel tá fechado. É um momento que eu adoro. Faz assim uma cremada, faz assim. Olha que bonito. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Eu adoro esse nome, espátula. Me passa esse mel pra dar uma laqueada. Só pra dar um xablau. Cala a boca! Quieta! Agora vamos botar a mão, segura. Vai na fé. Vamos lá. Pra dentro. Fala de risa, Gaia. Tá estragando o plano. Olha aí. Você que ligou a televisão agora. É? Tomou um susto. Relaxa. É um galeto de Natal que estamos fazendo. Coisa boba. Ah, relaxa. Vamos fazer a farofinha. Episódio 18 da primeira temporada. Rapaziada que já comprou o DVD, já sabe. Pode ir lá rever como é que faz a farofa. Vamos fazer uma farofa aqui rápido. É quase o Jeff Cutts. Preciso ensinar a fazer a farofa de novo, né? Vou ensinar de novo. Vou botar aí. Salve. Aquele porco capitalista Apresentei os ritos Mas bem nos pobres Tem gasa sempre, 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 sempre. Água, cebola, sal. Passa. Contribuindo para a popular farofa de Girino. Aqui, ó. Passa. Vamos cantar. Papai Noel. Filho do puta. Rejeitos miseráveis. Vamos. Eu quero matá-lo. Aquele porco capitalista. Apresentei os ricos. Mas bem nos pobres. Apresentei os ricos. Mais bem nos pobres. Dá um gostinho especial. Pobre. Tá delícia. Pobre. Nós só vamos sequestrar-o e vamos matar-o. Por quê? Se não fosse a parça, eu não diria que era Natal. A parça traz um Natal dentro dela. O Natal Office agora é um momento, um momento bastante cirúrgico. Né? Nós vamos penetrar o galeto por dentro com a rarofa de Girino que a gente queria fazer. Bisturi, faca, tudo aqui ó. Reza, calma, bota o aclinho de Papai Noel que você comprou. Tá na permuta. E vamos viajar. Ah. Pensando bem. Vai neném, chora. Vai dizer que não aguenta e sai da sala. Vai levar alguns minutos só. Lá. Olha aí. Ai meu Deus do céu. Olha o rabo do bicho. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha isso. Tem família que não sabe cozinhar. Ai chega no Natal, um comendo na padaria e a senha completa. Vem assim, aqueles abacaxis. O abacaxi você sabe cortar. Agora, um franguinho rechado com farofa de Girino você não sabia. Aposto que não. Você sabe que quem sabe cozinhar acabaria assistindo o programa, entendeu? Você que tem esses problemas é uma pessoa da guerrilha. Acho eu. Posso estar comprando de ganado. Um abraço a todo mundo. Feliz Natal. O painel existe. O que não existe é a roupa dele. Ó, agora o momento que é um momento esquisitíssimo. Olha só a perninha dele, ó. Uh. Eu não tenho barbante. Então, eu vou usar o araminho do pão de forma. Olha aí. Araminhos de pão de forma. Vamos lá. Calma. Vem. Aceita. Olha só. O momento do frango assado. É. Besteira, né? Você precisa fazer isso no Brasil esse momento de frango assado. Nossa. Caipira. Gostosa. Rural. Contemporânea. Abraço para a Paula. A Paula. Beijo. Vai, Galetinho. Vai, amor. Esse aqui é o Galeto Você, Papai Forno. Fazer amigo oculto enquanto o galetinho fica pronto, tá? Vou botar os nomes aqui dentro. Vou sortear o nome. Amigo ocultos. Vamos lá. Deixa eu ver. Esse é amigo oculto. Eu quero ver. Grande guerreiro. Grande guerreiro. Grande homem. Uma pessoa... Tartalhadora. Honesta. Cheio de humor. Por favor. Obrigado. Esse é um momento maravilhoso. O que é isso? Meu ainda. Não posso ficar mostrando. Tem aquela de olho gordo em cima. de Natal. Beijos. Vamos comer galeto recheado com farofa digerindo. Olha a cor disso, gente. Olha a cor desse galeto. Um verniz de barata. Que maravilha. Não é? Este é o meu galetinho recheado com farofa digerindo. Vamos comer. Estou com muita fome. Queimou tudo. Queimou sim. E daí? Montar uma pequena mesa de passeia na sala. Com vista. Porra. Não faz o teu vídeo de gnomo, caceta. Ué. Só tinha até essa roupa aqui. Deixa eu ver. Como é que você vai ser assistente do Papai Noel com essa roupa? Era o que eu tinha. Mas vai perder a fofurice do gnomo. Fofura é o padre. Feliz Natal. Boa ideia. Feliz Natal. Maravilha. Marufa. Olha isso aí que eu trouxe. Está torradinho. Está pretinho. Mas é um novo estilo de galeta. Por quê? Está no ponto. Hum. Nada bonito. Não está parecendo avenir de baratas. Ai. Adoro baratas. Calma. Olha o bar. Rapaziada maravilhosa. Feliz Natal. Cuidado com o molho. Ele cai no sol e está quente para burro. Está muito quente. Está pelando isso aqui. Mas está gostoso. Que 2010 seja... 2010 com muita personalidade. Que bonito. Vinho branco. Vinho branco. Vinho branco. Vinho branco. Vinho transparente. Vinho transparente. Ai, que lindo. Está tão bonito. Está bonito. Já não pode cortar daqui. Sempre é surpresinha. É? Entendeu dele? Farofa de Gerino. Sabe, é Gerino? Aqui, olha. Que beleza. Bem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi. Mas o meu Papai Noel não veio. Com certeza já morreu. Ou então felicidade. É brinquedo que não tem. E aí? Pessoal. E aí? E aí? Jornal Norte. Depois, não é. Sabe que o dinheiro das reina não deu. Então você tem que ver depois... Gareirinho vai rolar também. Vai rolar. Passando maravilhosa. Good night. Feliz Natal. Daqui a pouco agora vamos pra rua de todos os presentes. Engraçada, foi chegado. Só acabar esse galetinho aqui, recheado. Vamos falar com o xirino, pra gente cair dentro dos presentes. A vida é uma só até esse final. Adele. Então, beijo. Geral. Querido Natal. Querido Natal. Querido Natal. E aí ele nasce e cai no chão. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.